Eu achei tão interessante a entrevista que a Silvia concedeu ao grande jornalista de Goiás, Paulo Berengues, que ela não coloca todos os homens como vilões, né? Existem homens ruins e a gente tem que repudiar de toda maneira qualquer tipo de violência, seja ela qual for, mas existem homens bons também, não é colocando apenas o homem como vilão que o problema vai ser solucionado. Gente, nada nessa vida a gente pode generalizar, né? Até porque se todos os homens não fossem bons, não haveria famílias, né? Nesse país. E, infelizmente, o percentual, o pessoal falou, Silvia, você acha que é o machismo? Não, não acredito que seja somente o machismo que está cada vez mais tornando mulheres vítimas de violência, mulheres estupradas e mulheres assassinadas. Eu acredito que é a falta de punição. Eu acho que tem que haver uma mudança severa. Gente, dez medidas protetivas, duas cadeias no cara sendo solto, pegando... Não vai evitar ele de matar, não vai evitar esse cara de matar. Quem está obstinado a matar, em algum momento isso pode acontecer. Esse cara pode estar realmente precisando de um tratamento. Esse cara nunca fez uma terapia, porque se tivesse, poderia ter um acompanhamento ali de um psicólogo, falando para ele, olha, você tem que aprender a se soltar, não deu certo, um relacionamento não dá certo, e outros tantos podem dar certo na vida dessa pessoa. Mas é o fato de ele não aceitar que ela fique com mais ninguém. Não vai ficar comigo, também não fica com mais ninguém. É uma propriedade. É uma propriedade e é um objeto. A gente acaba se tornando objeto na vida dessa pessoa, né? E a pessoa, em surto, pode matar. Se eu não conseguir, e quando eu falo isso é o Poder Judiciário, não conseguir fazer com que esses homens não tenham contato com essas mulheres, a realidade não vai mudar. E eu falo mais, vai piorar. Você está falando que tem filha, né? Duas filhas. Duas filhas. O promotor, o senhor tem uma filha. Como é que se cria, atualmente, uma filha nessa sociedade? Porque eu sou mãe de menino e eu falo para o meu filho, nunca vai levantar a mão para a mulher, nunca vai gritar com uma mulher, você vai respeitar uma mulher. Eu já estou dando um ensinamento para ele. E eu espero que ele seja um cavalheiro, que mãe e pai nós temos que educar assim. E falo mais, a escola, ela tem ali a escolarização, é o livro, né? É o beabá da educação. Agora, educação vem de casa. E não é porque o senhorzinho, às vezes, é um pedreiro que sai de madrugada, ou a mãe é uma doméstica, que eles não podem educar seus filhos. No tempo que tiver, não é a quantidade de tempo que você fica com o seu filho que você vai ensinar ele a ser uma pessoa educada para a vida, a respeitar o ser humano como um todo. É o tempo de qualidade que você vai ter com os seus filhos, você vai conseguir ensinar isso para eles. E eu acho que tem que começar logo. Começar o senhor conversando com a sua filha, não ser a idade. Você deve ter filha pequena conversando também nesse momento. O bullying ali na escolinha, às vezes, já está revestido de um preconceito, de um machismo, de achar que posso mais porque eu sou homem. E eu defendo porque tem a família, eu defendo a família. Esse negócio de generalizar todos os homens, não. O meu foi um covarde, mas eu espero que ele pague por isso. A minha opinião da Silvia Alves a respeito desse assunto, muito difícil esse massacre nas redes sociais, independente do que a pessoa faça, ela vai ser julgada. E essa atriz foi muito exposta, né, Silvia? O que é isso? Gente, a que ponto chega o ser humano por um like para aumentar o número de seguidores? Outro dia eu comentei, falei assim, o Léo Dias, né, ele tem acho que 15 milhões de seguidores. Eu falei, gente, ainda vai acontecer alguma coisa, porque eu tinha percebido que o fato de ele estar fazendo tantas entrevistas, uma hora ele ia cair por si só. E é o que aconteceu. Talvez não vá perder o número de seguidores, mas você perde a credibilidade que é algo que você, que ele tinha conseguido recuperar, né, depois do envolvimento com drogas e tudo mais. Só que a partir do momento que eu coloco uma pessoa com uma situação tão delicada, independente, esqueçam o estupro. Esqueçam o estupro. Já falei várias vezes, durante a minha apresentação do Cidade Alerta, que quando a gente encontrava aquelas crianças, viu, minha gente, numa caixa de papelão, em saco de lixo, eu falava assim, você não precisa fazer isso. Lá no hospital ou tudo, se você der a luz em casa, você pode levar para o hospital, o hospital vai cuidar do seu bebê, o conselho tutelar vai chegar, a lei te garante isso. Você não pode abandonar, porque se torna abandono de incapaz. Inclusive, nós temos um promotor de justiça que é sabido da lei muito mais do que eu, que eu sei somente de uma forma grosseira. E você também pode colocar ali para a doação que essa criança vai ser adotada no momento certo em que o juiz analisar toda a situação. O que você não pode é matar, o que você não pode é abandonar. Então, essa menina, que foi vítima de estupro, ela agiu corretamente de acordo com o coração dela. E você expor uma menina de 21 anos, você já imaginou uma menina totalmente novinha, já tem um caráter formado, é uma menina atriz, descobriu, que é importante que você diga, que no relato dela, ela fala que só descobriu que já estava para dar à luz porque ela passou mal. Acharam que ela estava com hérnia, que era mioma, que era gastrite ou úlcera, foi ver, era um bebê. Era um bebê. E a pergunta que eu faço para vocês é, que tipo de relacionamento ela conseguiria desenvolver com essa criança? E para que nós vamos fazer isso com essa menina? Uma menina que já vai ser torturada infinitamente nessa vida dela, com terapias, às vezes até medicamentosa, para se livrar desse trauma de estupro. E no estupro, se ela soubesse no início, a lei permite, você sabe disso, fazer o aborto. Silvia, você é a favor do aborto? Não, gente, eu sou contra o aborto. Mas eu sou contra o aborto da pessoa que tem a condição ali de tomar o medicamento, não engravidar. Porque também vira safadeza. Desculpa a expressão, Rafael. Vira safadeza. Agora, vítimas de estupro não têm a menor possibilidade de gerar um filho dessa forma. Posso ser criticada, porque eu tenho pessoas que levantam essa bandeira, né, de que não pode haver o aborto em nenhuma situação. mas como é que você pode deixar uma menina de 11 anos gerar uma criança? Ter essa criança. A menina está com o corpinho sendo formado, o corpinho da pessoa sendo formado. Não sou médica, mas eu acho que até para a medicina é um risco de vida para essa menina. É a minha opinião, é clara sobre isso.